O Bande Cidade está de volta com você e a Chapecoense saiu na frente do Brusque na luta pelo título do Campeonato Catarinense 2020. A vitória por 2x0 deixou o time do Oeste muito perto da conquista do título. O jogo de ida da final inédita do Campeonato Catarinense 2020, com o torcido apenas do lado de fora do estádio, foi melhor para o Verdão do Oeste. A Chape abriu vantagem sobre o Brusque aos 20 do primeiro tempo. Na cobrança de falta de Paulinho Mocelin, a bola pipocou dentro da área e o zagueiro Luiz Otávio deu um chutaço para dentro do gol. 1x0 Chape. O segundo gol veio na cobrança de falta, de novo, de Paulinho Mocelin. A defesa do Brusque tentou tirar de cabeça, mas Joilson, zagueirão, completou para o fundo do gol. De cabeça, para ampliar o placar e aumentar a vantagem da Chape na grande final. E agora a gente fala de um assunto delicado, mas é extremamente importante. Você sabia que todo ano 12 mil pessoas tiram a própria vida no Brasil? Pois é, e por trás de 9 em cada 10 casos de suicídio está a depressão, considerada pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E este mês, o Setembro Amarelo, você vai ver agora que essa doença tem tratamento. Aos poucos, os sinais da depressão surgiram na vida do Tiago. Ela afeta todo o teu corpo e ela vai te dando sinais, seja em forma de ansiedade, em forma de indisposição, cansaço. Enfim, é uma doença que não maltrata só o físico, ela maltrata a alma. Em novembro de 2018, veio o diagnóstico oficial. Já são dois anos de convivência com a doença, em uma verdadeira jornada de tratamento e de autoconhecimento. Eu costumo dizer que é um processo de luta justamente porque ele é um processo constante, que tem que ser trabalhado dia a dia. Tristeza, falta de vontade de viver, sentimentos acumulados por períodos prolongados, características que estão presentes na vida de quem sofre de depressão. Tem que ter um período mínimo de duração de duas semanas e ser acompanhado por alguns outros sintomas, como perda do apetite ou aumento do apetite, alteração do sono, para mais ou para menos, dificuldade de pensamento, de concentração, pensamentos de morte, sentimento de culpa. Mas a pessoa consegue ir adiante na vida. Ela não tem uma perda do interesse pela vida. E é isso que diferencia a depressão. A depressão é um estado patológico com uma tristeza profunda, com uma intensidade maior, com uma duração maior, aliada a um conjunto de sintomas. O Brasil tem cerca de 11 milhões e meio de pessoas com depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Isso equivale a 5,8% da população brasileira, índice acima da média mundial, que é de 4,4%. Nas Américas, o Brasil só não tem mais pessoas com depressão do que os Estados Unidos. A doença é considerada a principal causa de 97% dos casos de suicídio no Brasil, mas tem tratamento. Ele envolve a dupla de especialistas no assunto, o médico-psiquiatra e o psicólogo. Primeira coisa, atividade física. A gente sabe que a atividade física tem um impacto gigantesco, tanto na prevenção quanto nos sintomas de depressão. Mudar a alimentação. A alimentação também, hoje, cada vez mais se estuda da relação da alimentação com a depressão. O acompanhamento terapêutico com o psicólogo. Então, a terapia tem comprovação científica que funciona para a depressão. Mas, os casos de moderado a grave e só o psiquiatra vai poder dar essa resposta, a gente precisa, sim, tratar com medicação. E o profissional psicólogo que vai entrar aí com o apoio psicoterapêutico, sendo que nessas sessões de psicoterapia, o sujeito vai revisitar planos, vai reviver coisas do passado, vai falar sobre os seus medos, suas angústias. E é bem importante que o sujeito tenha um espaço para se abrir, um espaço sem julgamento, para falar sobre os seus maiores anseios em relação ao conhecimento, em relação à sua condição no momento. Durante todo o mês, a campanha Setembro Amarelo quer chamar a atenção para a importância de se discutir a saúde mental, o enfrentamento da depressão e a prevenção ao suicídio. É um mês inteiro dedicado à valorização da vida, que deve se estender por todo o ano. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade, vem aí o Jornal da Bande. Fique ligado, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho